Equipa do esporte, com o número 9, com o número 14, Lila, com o número 17, João, com o número 18, André, com o número 23, Águia, com o número 29, Lili, com o número 33, Soltan, com o número 41, Sérgio, e com o número 77, Continuamos com o número 7, Marcelo, André, Svaldi, Diego, Rui, Paulo, e Carlos, e criador da equipe do esporte e clube do Portugal, Marcos, E Fredoria, 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 Doria, E Fredoria, 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 Obrigado.